Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara realiza homenagens pelo dia do professor de educação física. Receber uma homenagem dessa em vida não tem preço. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da homenagem da Câmara do Rio aos profissionais de educação física. A maior comenda da casa foi entregue ao presidente do Conselho Regional de Educação Física. Outros profissionais foram agraciados com moções. A cerimônia foi presidida pelo vereador William Coelho e contou com a participação do secretário municipal do Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel. A solenidade em homenagem ao dia do profissional de educação física reuniu representantes do setor que contribuíram para o desenvolvimento da atividade. Entre os homenageados que receberam moções, Antônio Carlos da Silva Melo, profissional de educação física e preparador físico do Vasco. Eu nunca pensei em fazer nada na vida a não ser educação física. E receber uma homenagem dessa em vida não tem preço. A importância, o significado, para mim, é extremo. Eu acho que, dentre algumas homenagens que eu recebi na vida, essa foi a mais importante. O dia do profissional de educação física é comemorado em 1º de setembro. A data está relacionada ao decreto federal que regularizou a função e foi oficializada por uma lei federal em 2006. O profissional é responsável por manter o corpo humano em ação e saudável. O presidente do Conselho Regional de Educação Física, Rogério Silva de Melo, recebeu a medalha Pedro Ernesto. 21 anos atrás, a nossa profissão foi regulamentada, mais precisamente, no dia 1º de setembro. E nós aproveitamos essa data, esse mês, para comemorar junto aos profissionais a mudança. Uma mudança radical que houve na profissão, que a partir do momento que ela foi regulamentada, nós passamos a ser respeitados com uma profissão.